Olá pessoal, eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos analisar a obra Operários da Tarsila do Amaral que foi pintada em 1933, é um óleo sobre tela e ela tem 150 por 230 centímetros, está no acervo dos palácios do governo do estado de São Paulo, no Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão, no Brasil, em São Paulo Esse quadro, ele retrata 51 operários da indústria, considerado um dos melhores registros do período de industrialização brasileira especialmente do estado de São Paulo Tratou-se de um momento histórico que foi marcado pela migração de trabalhadores Era uma classe ainda muito vulnerável, explorada, sem acesso a leis que a defendesse propriamente E a Tarsila, ela imortaliza em seu quadro as feições dos trabalhadores das fábricas E chama atenção o fato das faces serem bastante distintas Demonstrando a miscigenação das diferentes etnias que compuseram o Brasil e ainda compõem E repare que todos os trabalhadores carregam no semblante feições extremamente cansadas e desesperançadas Isso aponta também para a massificação do trabalho Os operários olham todos na mesma direção, para frente E não estabelecem qualquer contato visual uns com os outros A disposição dos trabalhadores em um formato crescente de pirâmide Permite que se veja a paisagem ao fundo, uma série de chaminés cinzentas de fábricas E alguns desses rostos são bem conhecidos do grande público Como, por exemplo, do arquiteto Gregory Warschavik e da cantora Elsie Houston E outros são conhecidos apenas pela pintora, como o caso de Benedito Sampaio Que era administrador da fazenda da família dela No começo da década de 1930 A Tarsila do Amaral, ela vivia num universo muito, muito diferente daquele que transitava nos anos 20 A sua situação econômica foi seriamente abalada pela crise de 1929 Você lembra que foi aquela crise, a queda da Bolsa de Valores de Nova York Nos Estados Unidos, que teve consequências aqui também no Brasil E convivendo com o psiquiatra Osório César Que era namorado da Tarsila nessa época Ela viu uma realidade bastante diversa e conheceu o socialismo Daí ela viajou à União Soviética no ano de 1931 E em agosto de 1932, a Tarsila do Amaral foi presa em razão dessa viagem E também porque ela participava de reuniões da esquerda Ela atravessava um período muito difícil nessa época E para sobreviver, ela pintou retratos por encomenda E fez ilustrações para publicações E a partir do ano de 1936, ela também passou a escrever para jornais A Tarsila afirmava que usou fotografia para pintar os rostos em operários E também recorreu à sua memória E nós não podemos esquecer que no Brasil, nessa época, reinava o período da Era Vargas Portanto, havia censura Vários mecanismos foram usados para manutenção do poder de Getúlio Vargas E o DIP, ele foi a principal ferramenta na repressão aos opositores do sistema Foi nessa mesma época que Olga Benário e Luiz Carlos Prestes Foram perseguidos por representarem tudo aquilo que o governo de Getúlio Vargas Desejava ver fora da vida política do país O período foi marcado por violentos combates e levantes Estratégias que mais pareciam roteiros de filme de espionagem Mas trata-se de um período político que foi marcado Tanto pela riqueza de ideologias e comportamentos dos grupos Preocupados em defendê-los pelas armas, se fosse necessário Quanto pela tentativa de manutenção do poder pelas elites cafeiras E esse quadro é um retrato claro da época e da industrialização paulistana Essa chamada revolução industrial brasileira Ela está toda representada nessa obra Porque consegue traçar um paralelo perfeito nesse tema proposto pela Tarsila do Amaral A Tarsila estava impactada com a descoberta ideológica do socialismo E com a sua própria situação pessoal e financeira Há quem diga que ela chegou a trabalhar para comprar a sua passagem de volta ao Brasil Conforme nós citamos lá em cima para jornais, inclusive A pintora filiou-se ao Partido Comunista Antes de criar o quadro Operários E também ela se engajou na Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo Alguns anos antes de pintar os temas sociais A Tarsila já afirmava categoricamente Eu quero ser a pintora do meu país E uma outra obra chamada Segunda Classe Também integra essa fase social na obra da artista Que passou a se preocupar em retratar como era de fato a vida em sociedade no Brasil Obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a história dessa obra Se você gostou, curta e compartilhe para nos ajudar a fazer mais vídeos Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E até o nosso próximo encontro E até o próximo encontro